A Inter de Limeira domina o jogo no primeiro tempo. Chega a assustar o comercial de Ribeirão Preto, o Amarildo, mas o goleiro defende bem. Insiste no gol, só que esbarra na defesa. E quando fica livre, acaba perdendo, como nesse cruzamento. Paulinho não conclui bem. Depois, o mesmo Paulinho desperdice essa bola e recebe livre na área. O comercial ataca pouco e também perde gols. E o primeiro tempo termina em 0 a 0. No segundo tempo, o ritmo do jogo fica lento e os dois times mostram o festival de passos errados. A Inter reage e busca o gol, que só sai aos 37 minutos. Balmir recebe de Amarildo e chuta, mas a bola só entra depois de bater três vezes na trase. Final de jogo. Inter de Limeira 1, comercial de Ribeirão Preto 0.